Herbert Ricci apresenta Jingle Bells Lobo do Mar Trilho de apel, uma vaquinha ao pôr do sol Hipster moi dramático, cara sério bonita Essa mão tá nojenta, marinheiro velha feia Samba ou barriqueiro vai rolar Essas mãos parecem da mãe do Jacky Faz caramba pra Globo, pausa dramática Aaaaaaah Aaaaaaah Homem sensível do bem, roupa amargada Desensualiza aquele bem, roupa molhada Pesta de K-Boy, tudo vintage ou retrô Zebras jogam poker, jingle, faias, black pinroca Bateria de brinquedo Camisa explodindo por dentro Que nem gata se a mes vou te pegar Desfilado no voo A fama não cansaço Leite da teto é gostoso Já ganha minha cara É isso aí Quem gostar, Curtir lá as coisas do Instagram E Facebook Que é Achei o Rick Obrigado Um beijo Tchau 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 Tchau